Foi preso após soltar uma bomba caseira e causar lesões em alguns policiais militares. Cadê a bomba, rapaz? Ó, o jogo tava acontecendo. Aí alguém pergunta, por que a polícia tá atirando? O cara meteu uma bomba na polícia. Aí você queria que a polícia fizesse o quê? Chamasse ele e perguntasse, ei meu filho, venha cá. Você quer um docinho de quê? Você quer de leite? Quer de banana? Não tem isso não. Não, correta a polícia, meu amigo. O cara vai bagunçar, está aqui, tem que ser recebido assim. Bala de borracha, meu amigo. Bala de borracha. Ao vivo comigo, direto do sertão. João Alencar tá comigo chamando, direto de Pombal. Ele tá nos estúdios da rádio agora, com informações direto de Souza. Oi, João, bom dia. Muito bom dia pra você, Bruno Pereira. Estou aqui ao vivo no estúdio da rádio Bom Sucesso e Efeito de Pombal. Emissora que retransmita aí a programação da Arapuã FM. Quero aqui abraçar o diretor, meu diretor aqui, Alisson Ferreira. Diretor Carlos Rochelio também, que tá acompanhando João Pessoa. Rogério, que é seu amigo, né, Bruno? Você é muita gente, óbvio. Isso. E essa emissora aqui, Bruno, a rádio Bom Sucesso é a emissora que retransmite os programas aí da Arapuã. Bem, nós estamos aqui prontos pra trazer as informações do setor policial. Essa conclusão que ocorreu ontem no jogo entre o Souza e Campinense, né, o jogo que aconteceu lá no estádio, é o Marizão. Eu mantive contato após o jogo com o comandante da Polícia Militar de Souza, o Coronel Guedes, comandante do 14º BPM. E o Coronel Guedes falou pra mim que um torcedor do Souza, né, o Senão é torcedor, porque ele não é torcedor, né, ele se fez como um torcedor. Ele entrou pelo colégio que fica por trás do estádio Marizão e jogou uma bomba, né, jogou uma bomba na torcida do Campinense. E essa bomba bateu nos torcedores do Campinense e também atingiu os policiais. Quatro policiais ficaram machucados, né, com essa bomba, mas graças a Deus não teve nada de mais com os policiais. Alguns torcedores do Campinense ficaram aí também machucados, mas receberam o atendimento lá do corpo de bombeiros. Veja só, Bruno, após essa confusão, a polícia identificou o homem que jogou a bomba nos torcedores do Campinense. Em momentos após essa situação, próximo ao estádio, a polícia conseguiu prender o homem que jogou a bomba. Ele foi preso, inclusive eu mandei as imagens aí, né, pra nossa produtora, do homem preso na delegacia. Ele foi preso, ele estava escondido dentro de um jardim de uma casa, né, ele estava escondido dentro de um jardim de uma casa. A polícia de Sousa agiu rápido e prendeu o homem que jogou a bomba nos torcedores do Campinense e conduziu ele pra delegacia, né. Ele vai responder por esse crime que ele fez ontem lá na cidade de Sousa, né. Infelizmente, com a tristeza, um cara desse, eu acho que ele não é torcedor do Sousa, não. Ele queria prejudicar o Sousa. O Sousa também é um esporte, né. Infelizmente, é um esporte, de fato. Estou ouvindo alguma pergunta aí no estúdio? Eu queria te agradecer, João, com as informações direto do sertão da Paraíba e lamentar mais uma situação, o que assusta as famílias de bem e que afasta o cidadão de bem do estádio. O futebol é algo transformador. Eu sou um admirador do futebol. É bacana você ir ao estádio, sentir a emoção de pé de ver uma partida de futebol. Agora, é lamentável que vândalos, que bandidos, muitas vezes, se misturam com os torcedores e partem para esse tipo de coisa aqui. Esse tipo de comportamento não é comportamento de uma pessoa civilizada. Pronto, esse aí foi o quê que está de costas assim, João? Esse que está de... Ô Bruno, tá aí a imagem do rapaz que jogou a bomba nos torcedores do Campinense. Vamos ver, claro, diante dessas situações, a gente não pode atribuir o time do Sousa, porque o time do Sousa é um time forte, que representa o sertão da Paraíba. E o time do Sousa não tem culpa de um vagabundo desse fazer uma coisa dessa, porque isso aí é coisa de vagabundo. O cidadão de bem, ele vai para o Juca assistir o jogo, não fazer o que o vagabundo desse fez. Jogar uma bomba, querendo atribuir o time do Sousa. O time do Sousa não tem capacidade para isso, porque o Sousa é um time de respeito, é um time de honestidade, de pessoas de bem, né? Através do diretor Aldeão Abrantes. Então, o time do Sousa não pode pagar pela cova de um estafado desse que fez, querendo prejudicar o time do Sousa. Então, essas são as informações aqui do sertão da Paraíba. Um abraço a você, aproveita para seguir o Instagram do repórter João Alencar, arroba João Alencar Pombal. Um abraço a você, Bruno. Eu estou de olho na notícia. Isso é, volto a dizer, é muito revoltante. Eu vejo isso com muita indignação, porque a cada dia nós assistimos no noticiário nacional, que acontece principalmente no Rio e em São Paulo, isso tem se tornado também rotina aqui no Nordeste, de algumas torcidas organizadas que são verdadeiras gangues, né? Tem muitas gangues que se formam e vão para os estádios de futebol. Eu volto a dizer, estádio de futebol é um local de família, onde você pega o seu filho, a sua filha, os senhores, as senhoras, as pessoas que gostam do bom futebol. Aí vem essa turma aqui para bagunçar, e a polícia tem que fazer assim, tem que reagir à altura. E quem pratica esse tipo de ato terrorista, jogar bomba dentro de um estádio, tem que ser banido, não pode mais ir para o estádio. Não pode mais permanecer frequentando um local tão importante que é um estádio de futebol. Esse camarada tem que ser identificado e mais nunca entrar no estádio de futebol. O lugar de vândalo assim é dentro da cadeia. Não é viver em convivência com a sociedade. Você não pode aceitar uma harmonia na sociedade de alguém com esse comportamento. Acaba atrapalhando o jogo, atrapalhando a vida. E isso tem muito aqui em João Pessoa. Eu confesso a vocês, eu já não vou muito à estádio por questão de segurança. Eu, em São Paulo, uma vez fui para conhecer o estádio lá em São Paulo, a última vez que eu estive por lá. Mas, meu amigo, só cheguei na porta. Uma pancadaria, confusão, desisti, não entrei no estádio. Porque você fica assustado com o tamanho da violência, né? Os caras vão para o quebra-quebra mesmo. 7h20 agora, eu vou para um rápido intervalo comercial. Tchau. Tchau.